Indústria, Indústria, a máquina da música eletrônica a apresenta Astrix, 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 um dos maiores nomes do transmundial. É nesta sexta, Astrix, celebrando seus quinze anos de carreira. Astrix, em uma superprodução na open air do Indústria. Easy, informações, três meia onze três um dois um ou easy ponto com ponto BR. E vem aí, we love Indústria. E vem aí.